Explorando os vários sentidos das conjunções, como IC. As conjunções subordinativas são elementos essenciais na construção de anunciados na língua portuguesa, e é comum associá-las a sentidos específicos. No entanto, o que muitas vezes passa despercebido. A incrível versatilidade dessas pequenas palavras. Neste vídeo vamos desvendar os diversos sentidos que as conjunções subordinativas como IC podem assumir, mostrando como sua interpretação pode mudar drasticamente dependendo do contexto. Exemplos, como, comparação, causa, conformidade, é, se, concessão, condição, comparação. Imagine Maria cozinhando na sua cozinha, e de repente você ouve alguém dizer, Maria cozinhava como a apresentadora da TV. Aqui a conjunção como assume o sentido de comparação, estabelecendo uma relação entre a forma de cozinhar de Maria e a da apresentadora de TV. Nesse caso, relacionando a linguagem verbal e não verbal, ainda temos um outro elemento a analisar, a presença da ironia. Ambas cozinham realmente de modo semelhante? Cabe ao leitor, no caso, analisar além do contexto a linguagem multissemiótica, ou seja, linguagem verbal e não verbal. Afinal, quem não gostaria de cozinhar como um chefe famoso? Causa. Agora, mude o cenário para uma festa completamente vazia. Ninguém apareceu, e alguém comenta. Como era encrenqueiro, ninguém veio à sua festa. Aqui a mesma conjunção como indica a causa do fracasso da festa, evidenciando que as encrencas foram os motivos para a ausência dos convidados. Às vezes, as conjunções subordinativas podem nos surpreender com seus sentidos produzidos. Conformidade. Em um momento de crise, é importante nos unirmos. Imaginem um grupo de pessoas se abraçando e alguém diz. Como Fernando afirmou, temos que nos unir neste momento difícil. Aqui, como indica conformidade com a afirmação de Fernando. Realçando a importância de seguir sua sugestão. As conjunções podem nos orientar a agir de acordo com uma ideia ou opinião. Concessão. Agora, visualizem alguém carregando uma pilha de livros impressionante, mesmo que não seja considerada muito inteligente. A frase, se não era muito inteligente, ainda assim conseguiu conquistar muitas coisas. Mostra como a conjunção. Se, neste contexto, introduz uma concessão. Apesar da aparente falta de inteligência, a pessoa alcançou muitos feitos. Jamais julgue alguém pela aparência. Quem busca conquista. Às vezes, é surpreendente como as conjunções podem adicionar complexidade ao nosso discurso. Condição. Por fim, imagine uma conversa entre duas pessoas, uma delas demonstrando impaciência. Quando alguém diz. Se continuarem agindo assim, eu vou embora. A conjunção se estabelece uma condição para permanência na conversa. Ela indica que se o comportamento não mudar, a consequência será partida. As conjunções também nos ajudam a definir condições e consequências. Concluindo. As conjunções subordinativas são verdadeiros camaleões linguísticos. Adaptando-se aos contextos em que são utilizadas. Compreender seus diferentes sentidos é fundamental para uma comunicação eficaz, tanto na escrita quanto na fala. Portanto, encorajamos você a praticar a identificação e aplicação desses sentidos em seus textos e conversas cotidianas. Quanto mais você explorar essas nuances, mais eficaz será a sua comunicação. Agradecemos por acompanhar este vídeo e por se juntar a nós na jornada de desvendar os vários sentidos das conjunções subordinativas. Lembre-se de que a língua é uma ferramenta poderosa, e o conhecimento sobre seu funcionamento só aprimora a nossa capacidade de nos expressarmos de forma clara e precisa. Até a próxima! Educar sempre! Nossa missão é compartilhar conhecimento.